ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Acidente, homem morre depois de perder controle do carro, capotar e bater em uma casa no Distrito Industrial. Na Zona Leste, cinco pessoas são presas por tráfico de drogas e assaltos no Novo Aleixo. Oportunidade, construção civil prevê crescimento do número de postos de trabalho aqui na capital. Cuidado na hora de abastecer o carro, combustível adulterado pode causar prejuízo de até 3 mil reais em manutenção. Alerta, o que fazer quando a criança acaba vítima de um engasgo? O Jornal em Tempo mostra pra você. E ainda, a insegurança e reclamações de moradores do Tarumã. Eles reclamam da infraestrutura precária e falhas nas prestações de serviços públicos. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Na manhã de hoje, um homem morreu depois que o carro que ele dirigia capotou e bateu em uma casa no Distrito Industrial 2. O acidente foi por volta das 9 horas da manhã na rua Palmeiras do Miriti, Distrito Industrial 2. Lucivaldo Vieira Barauna, de 41 anos, morreu no local. Segundo moradores, o motorista estava em alta velocidade. Tentou fazer uma ultrapassagem, perdeu o controle, bateu no canteiro e veio capotando até atingir a casa. Esta parte aqui era um banheiro que foi levado. Cinco pessoas estavam na casa, dentre elas, três crianças, uma de apenas sete meses, que por sorte não foi atingida. De repente a gente já viu um baque. Foi um baque muito grande, um estrando muito grande, entendeu? Aí minha filha, meu sobrinho acordado assustado e não dava nem de sair da casa. O motorista usava o cinto de segurança, mas o equipamento se rompeu com o impacto. O corpo de bombeiros foi acionado para retirar o corpo das ferragens. Você acha que pode ter sido que ele estava com algum problema ou ele bebia? A esposa dele falou que ele foi trabalhar, todo dia de manhã ele trabalha. Ele ia trabalhar. A perícia esteve no local para investigar as causas do acidente. O corpo de Lucivaldo Vieira Barauna foi levado ao Instituto Médico Legal. Cinco homens foram presos em flagrante na noite desta sexta-feira no Novo Aleixo, zona leste de Manaus. Eles são acusados de cometer assaltos e vender drogas na área. Com o grupo, a polícia apreendeu 50 trouxinhas de pasta base, várias porções de outros entorpecentes, além de uma pistola, dois celulares, uma moto e uma balança de precisão. A quadrilha vai responder por tráfico, porte ilegal de arma de uso restrito e receptação. Todos já foram encaminhados à cadeia pública de Manaus. Nos próximos dias, 300 vagas de emprego na construção civil devem ser criadas aqui na capital. Mas para o Sinduscom, o número é considerado baixo em relação a anos anteriores. Seu Antônio é pedreiro e há três meses trabalha na construção desse prédio. Trabalhava no Pitinga. Aí é que o salário vinha melhor para mim, eu vim para cá, aceitei a trabalhar. Aproveitou a vaga? Sim. Assim como seu Antônio, muitas oportunidades foram abertas no fim do ano passado. E agora que o carnaval passou e o ano realmente começa, a expectativa do mercado da construção civil é de que novas vagas sejam abertas nos próximos dias para várias funções, como carpinteiro, ajudante de pedreiro, eletricista, entre outras. As 300 vagas que nós temos, é a empresa hoje que está cumprindo a lei, né? Porque hoje, se a gente for avaliar, tem 500 vagas, 1.000 vagas. Mas a gente sabe que tem empresas que pegam o trabalhador por uma semana, três semanas, na Rússia, ninguém vai indicar ninguém. Então nós vamos indicar as 300 vagas para empresas que contratam o trabalhador que vai trabalhar um ano, dois anos. São obras grandes, obras que estão começando agora a partir de março, obras de alta potência. Mas esse número é considerado baixo pelo Sindicato da Indústria e da Construção Civil do Amazonas. Nós tivemos há poucos meses, ou nos anos anteriores, em torno de 700 a 1.000 ofertas, tranquilamente. O momento que nós estamos vivendo é que realmente não é um momento bom e mostra essa quantidade de vaga, que é uma quantidade de vaga pequena para o setor. Ainda segundo o sindicato, o primeiro semestre costuma ser complicado para o setor. No começo do ano, tem os reempenhos de prefeitura e do governo do estado que acabam provocando um delay e um retardamento em alguns pagamentos de obra, entre outras coisas. Os empresários do segmento acreditam que no segundo semestre o mercado deva ficar mais aquecido e assim aumenta o número de contratações. Os interessados nas 300 vagas oferecidas devem entregar o currículo de segunda a sexta em horário comercial na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil na rua São Raimundo, no bairro de Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Veja em instantes, gasolina adulterada pode causar prejuízo de até 3 mil reais em manutenção do veículo. E ainda, o que fazer em casos de engasgos envolvendo crianças? A gente volta já. Música 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 Música